Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje, aqui na Neon, eu estou com o Guilherme Lorenzini, diretor de negócios da Neon. E nós vamos tratar aqui hoje sobre os assuntos do cartão de crédito da Neon, sobre tudo que vocês pediram para nós, nós vamos trazer para vocês hoje em primeira mão dentro do nosso canal. Guilherme, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Obrigado, Leandro, obrigado pela presença aqui. Espero que você tenha um bom dia aqui com a gente. Eu sou o Guilherme Lorenzini, eu sou o responsável pela área de pessoa física, sou diretor de negócios aqui na Neon e estou à frente da área de cartões. Então, eu vou trazer um pouquinho do que a gente tem para poder compartilhar com vocês e a gente vai bater num bate-bola aqui rápido para poder deixar todas as informações bem claras para todo mundo que está assistindo a gente. E vocês que gostam e curtem a Neon, vocês que seguem também a gente no canal e buscam informações da Neon, hoje o Guilherme vai passar as informações que vocês pediram para nós através das perguntas enviadas para o nosso canal, tá bom? Guilherme, vamos lá então? Vamos embora. Nesse bate-bola aí? Vamos lá. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a galera mandou é, cartão de crédito Neon, qual o limite inicial? Leandro, o limite inicial depende de cliente para cliente, mas o limite mínimo inicial que a gente hoje dá para um cliente no cartão de crédito é R$700. 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 Isso. Então, é claro que varia de cliente para cliente de acordo com a análise, mas hoje o mínimo que o cliente recebe é R$700. Então, respondido aí. Então, vocês falam qual o limite mínimo pode acontecer de ser R$700 o mínimo. Isso, o mínimo. Guilherme, a pergunta 2, qual o limite máximo? Se existe um limite máximo, até onde pode chegar esse limite então para o pessoal? Bom, tá legal, Leandro. O limite máximo hoje ele depende, varia de cliente para cliente, mas assim que o cliente recebe o cartão de crédito, ele pode solicitar um aumento de limite também, tá bom? Tá, então não existe um nenhum impeto máximo, né? Hoje não. Ele pode pedir pelo aplicativo o aumento do seu limite. Isso. Correto? Então, ok. Pode ser liberado cartão de crédito do Neon para negativados? A negativação não é um impeditivo para a análise de crédito que a gente faz, tá? Ele é um dos fatores, então, claro que se a pessoa tiver uma negativação no mercado, a chance dela ter o cartão de crédito vai ser menor, mas isso não é um impeditivo de fato. É claro que a gente leva isso em consideração também. Tá. Você acabou de responder, mas talvez com um pouco mais de ênfase, qual a análise de crédito para ter o cartão Neon? Legal. A gente usa dados de mercado, tá? Então, junto com esses dados de mercado, a gente também utiliza informações da vida do cliente aqui dentro, tanto na parte de conta corrente, aqui dentro, as transações, os investimentos, as aplicações, a vida dele aqui dentro. Então, é um mix de dados de fora com dados internos aqui. Ok. A pessoa tendo um relacionamento com a Neon, né? E com a atuação no mercado direitinho, fazendo pagamentos, tendo uma análise legal, a possibilidade de ter o cartão de crédito é maior. Isso. Conforme o cliente utiliza a conta, cruzando esses dados do uso dele, da vida dele aqui dentro, a gente consegue aumentar as chances dessa pessoa ter o cartão de crédito de fato. Tá certo. O cartão pode ter adicional, Neon? Hoje não. Hoje não é uma possibilidade, mas é algo que a gente tem pensado já para o futuro. Então, a gente já tem planos para isso. A gente ainda não tem uma data, mas é algo que a gente tem planejado. Pode acontecer com o adicional. Exatamente. Então, vocês estão esperando aí? Tem o cartão Neon? Vai mexendo aí, vai trabalhando, que logo, logo, Neon está trabalhando para ter o cartão adicional aí. Exatamente. O pessoal que pede bastante, né? Eu acho que é bastante importante, principalmente quando você tem dependentes, enfim. E a gente já está pensando nisso, sim. Show. Muito bom. Gente, está gostando do vídeo? Está curtindo? Se inscreva aqui no canal. Ajude-nos, a comunidade de cartões de crédito, a crescer ainda mais. Curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos. Assim, você vai me ajudar que mais pessoas conheçam o nosso canal de orientação, o nosso canal de investimentos, o nosso canal da segurança da informação. Assim, as pessoas vão estar mais atentas sobre cartões, conta correntes, bancos, investimentos e por aí vai. Dá uma força para mim. Se inscreva no nosso canal. A Neon tem o Neon Visa Internacional. Pretende ter o Visa Gold, o Classic, o Platinum e o Infinity futuramente aqui? Tá. Hoje todos os cartões, eles são internacionais. Então, a gente pode utilizar, inclusive fora do país, tanto na função débito quanto na função crédito. E o cartão hoje, ele supra a necessidade dos nossos clientes. Já temos conversas aqui, sim, a respeito de outras categorias, Gold, Infinity, enfim, outras categorias da bandeira Visa. Mas isso ainda está em discussão e a gente está... Primeiro, acho que o mais importante é a gente casar a necessidade do nosso cliente com um produto que a gente vai colocar no mercado. Então, a gente está entendendo qual é a melhor categoria, se é que a gente vai ter uma categoria diferente para os nossos cartões. Então, ok. Guilherme, existe um programa de pontos para clientes do Cartão Neon ou terá futuramente? Já estão em discussões. Eu acho que isso é... Essa é uma das maiores necessidades dos clientes, quando se fala em cartão de crédito. A gente já tem, inclusive, ideias desenhadas. A gente ainda está entendendo qual é o melhor caminho para proporcionar isso para os nossos clientes. Mas isso está, sim, já sendo discutido e provavelmente em breve a gente vai ter novidades. Novidades aí. Então, fica ligado aí que vocês vão ter novidades do Neon, tá certo? O Banco Votorantim, Guilherme, já tem vários tipos de cartões. Sendo eles o Internacional, o Platinum, o Gold, né? Sim. Por que o Neon ainda não tem? Se o Votorantim já tem essas categorias. Legal. A parceria com o Banco Votorantim é uma parceria relativamente jovem, mas são duas empresas separadas. O Votorantim tem as categorias dos seus próprios cartões para atender a necessidade dos clientes deles e nós temos o nosso cartão Visa Internacional que atende a necessidade dos nossos clientes nesse momento. Assim como eles têm as categorias, a gente também está estudando como a gente pode abrir isso para atender a necessidade que os nossos clientes têm. Então, nesse momento, a gente tem sinergia em diversas frentes, mas a sinergia de cartões de pato ainda é algo que a gente está estudando. Ok. Eu vou voltar aqui com o Guilherme, perguntando para ele. Vocês vão me perguntar isso, com certeza não veio a pergunta, mas na hora de responder vai chover de perguntas. A Neon, ele utiliza o sistema de score ou utiliza rating interno. Então, o que significa que eu vou utilizar dados internos, rating ou score de mercado? Também pergunto o seguinte, vocês usam a base do Serasa ou a base da Boa Vista? Legal. Leandro, a gente aqui dentro usa as informações que a gente tem da vida do cliente, mas pegando dados de mercado, a gente utiliza dentro do nosso motor de crédito, dados de Serasa, Boa Vista e dados como o score. Então, a gente tem os dois, é um cruzamento de informações, tanto interno quanto externo. Por quê? Então, eu pego do Serasa e da Boa Vista as informações. Isso. Também. Também. Dados de mercado. Dados de mercado. Então, está respondido para vocês, porque eu sei que vocês estão me perguntando, Leandro, é Serasa ou Boa Vista que o Neon usa? A Neon usa os dados de mercado, como todos os grandes bancos, as instituições financeiras, as fintechs utilizam dados de mercado. Então, as perguntas que vocês fazem, sempre está ligado aonde que é que busque as informações. É dados de mercado, gente. O CPF de vocês é monitorado 24 horas, todos os dias, por todas as instituições. Está certo? Eu só complementando um pouco nessa linha, Leandro, a gente tem uma funcionalidade aqui dentro, que é o nosso cartão virtual. Então, para as pessoas que não têm acesso hoje a crédito, por questões diversas, incluindo negativação ou termos cor muito baixo, o nosso cartão virtual, ele é um cartão, é um número de cartão que funciona na função crédito, para você passar na internet, por exemplo, mas é debitado a dar conta na hora. Então, todo cliente, quando ele abre uma conta aqui com a gente, ele já recebe um número de cartão virtual. Então, ele já pode utilizar esse número para transacionar na internet sem ter um cartão de crédito. Então, assinaturas, compras na internet, em e-commerce, enfim, uso do cartão para você fazer corrida de Uber, ou pedir comida em aplicativos, ou você contratar um serviço de streaming de música ou de filmes, você consegue utilizar esse cartão virtual sem ter um cartão de crédito de fato. Então, eu acho que isso é bastante bacana para os nossos clientes, e é o que os nossos clientes têm muito valor. Sim. Tem muitas pessoas que perguntam para mim, Leandro, qual o cartão que eu posso, com negativado, usar como crédito? Então, o que o Guilherme está falando para vocês aqui, é aquilo que eu falo sempre nos vídeos, para quem está negativado, um cartão de crédito pré-pago, e o Neon tem esse cartão, no caso, um virtual, que você pode utilizar na modalidade de crédito, porém desconta da sua conta corrente com saldo que você tem lá. Mas você pode comprar, como o Guilherme falou, em sites internacionais, em sites nacionais, em lojas de aplicativos de celular, e você debita da sua conta corrente através desse cartão. Então, é uma bela de uma informação, porque não veio a pergunta, mas isso aí realmente nos vídeos aparece muito. Exato. A Neon tem esse cartão virtual dentro do seu próprio aplicativo. Exatamente. A pessoa que está negativada e quiser abrir uma conta na Neon, não consegue? Consegue. Consegue, né? Então, você teria essa opção aí na Neon, tá certo? Guilherme, a próxima pergunta, a Neon pensa em cobrar a anuidade do cartão? Porque hoje é sem anuidade. Isso, hoje não tem anuidade, é do nosso cartão internacional, e a gente... Não sei se vocês estão vendo aqui, o Guilherme está falando, é esse cartãozinho aqui, o Guilherme está com o dele na mão aí, dá para vocês verem aí, o meu antigo não tem agência e conta, o Guilherme está vendo, ele tem agência e conta, né? Exato. Hoje o nosso cartão não tem anuidade, Leandro, e a previsão é que a gente não tenha a cobrança de anuidade para o cartão de crédito de fato, tá? Se a gente for abrir outras categorias, aí é uma outra conversa, uma outra estrutura, um outro tipo de benefício que a gente pode trazer para o cliente, mas hoje o nosso cartão é isento de anuidade. Independente de comprar ou não, o cartão não tem anuidade. Exatamente. É um crédito da maneira Visa, o pessoal pergunta, mas qual é a bandeira que ele trabalha? Trabalha com a maneira Visa internacional, tem os benefícios da Visa, então se você pegar lá na plataforma da Visa, quais são os benefícios do cartão Visa internacional, você vai enxergar lá, além do programa de fidelidade da Visa, que é o VAI de Visa, tá bom? Guilherme, como aumentar o limite de crédito da Anião? Você já respondeu. Utilizando a conta e solicitando. Então, mesmo que você não tenha no primeiro momento uma solicitação atendida, você utilizando a conta, você gera insumos para a gente conseguir processar a informação e te dar mais limite. Pelo obrigativo que solicita? Isso. Levando o salário para a Anião, o cartão fica livre de taxas? E ele já não tem taxas mesmo, né? Já não tem taxas. Já não tem taxas, mas claro que isso, trazer o salário para a Anião aumenta a chance de você ter um limite maior, enfim, uma série de outros benefícios. Hoje ele pode trazer o salário para o Anião, né, irmão? Pode. Pode salário. Você consegue fazer a portabilidade do salário normalmente. Legal, show de bola. Guilherme, o pessoal pergunta muito para mim qual a taxa para uso internacional, né? Você tem taxas para fazer saque nos terminais de atendimento fora do Brasil? Você tem taxa cambial, taxa PTAX? Quais mais? Não sei se tem mais alguma coisa aí. Para utilizar o cartão lá fora, tem 4% de taxa cambial e tem mais o IOF, que é algo comum em qualquer compra internacional, né? E falando um pouco de outras taxas, eu não sei se... Eu peguei até uma colinha aqui para poder passar para vocês a informação em relação a juros, eu já posso passar tudo aqui. Legal, pode sim. Para compartilhar. Então, juros do crédito rotativo é 9,9% ao mês, a taxa de parcelamento da fatura é 8,9% ao mês, a multa por atraso é de 2% e juros de mora é 1% ao mês. Gente, são taxas competitivas, né? Vocês percebem aí que... 9 quantos do rotativo, Guilherme? 9,9%. 9,9%. Você pode ver que os grandes bancos cobram isso também, até mais, se a gente for analisar. Então, está dentro do que a Leão está proporcionando para os clientes. Isso na função crédito, que ele acabou de passar o rotativo, na função crédito, tá? E o uso do cartão internacional também é uma taxa atrativa para uso no mercado aí. Então, está ótimo. Mais uma aí desvendada pelo Guilherme, tá bom? Guilherme, tem taxa de saque? Nos caixas 24 horas, nos caixas fora do Brasil? Hoje, no cartão de crédito, você não consegue realizar o saque. Não consegue? Ainda não. A gente ainda não obelitou essa funcionalidade. O quê? Mas na função débito, você consegue realizar normalmente o saque. E não paga nada? E não paga... Você tem... Todos os nossos clientes têm um saque gratuito todo mês. A partir do segundo, você paga. Mas hoje, você já tem um saque gratuito na rede de 24 horas. Legal. Show de bola. Tem que usar aquele sisteminha do aplicativo para não pagar ou não? Todo mundo tem um saque inglês. Todo mundo tem um saque inglês. Todo mês. Legal. Vocês usam análise de crédito do mercado do Banco Votorantim? Não. A gente cruza as informações de mercado com as informações que o Banco Votorantim possui. Legal. É um mix. Vocês pretendem abrir bandeira Mastercard em algum momento? Só a Visa mesmo? Hoje, a nossa parceria com a Visa é bastante forte e hoje a Visa atende as nossas necessidades. Então, a gente não tem plano de trabalhar com outra bandeira nesse momento. Lá para frente, acho que é uma outra conversa. Mas nesse momento, a gente não tem planos não. Show. Gente, as perguntas que vocês mandaram, o Guilherme acabou de responder aqui com bela de uma ênfase nas perguntas e deu as respostas que a gente precisava, que vocês mandaram para o canal. E aqui, eu estou mais uma vez no céu da Neon, junto com o Guilherme, que é diretor de negócios da Neon. E, Guilherme, o que mais nós temos aí? Tem uma novidade para trazer para a galera aqui do canal. Hoje, nós estamos com 180 mil inscritos. Chegando quase 200 mil inscritos já, até dezembro, se Deus quiser. E estamos com mais de 13 milhões de visualizações do canal no total, no contexto total. Eu tenho acompanhado os vídeos e, assim, a gente até comentou um pouco antes aqui do crescimento e número de acessos. E está bem bacana. A gente esteve na feira também com o Neon. Nós estivemos lá, gravamos, pegamos aquela maletinha que vocês viram cheio de jogueiro dólar aqui lá dentro. Aquela maletinha, né? Que é uma briga. Eles não estão no canal, que é essa maletinha. Eu tenho que soltar um brinde para esse pessoal aí, para a galera do canal. Guilherme, o que mais você tem aí? Você queria passar para o pessoal? Se parece alguma coisa sobre a Neon, alguma coisa que está vindo por aí? Não, eu acho que para quem conhece e quem já utiliza, já tem bastante familiaridade com o produto. Para quem não conhece a Neon, uma conta digital 100% gratuita, você consegue baixar o aplicativo agora, entrando na loja tanto da Apple quanto do Google. E baixando o aplicativo, você abre a conta em 5 minutos e o processo de aprovação é muito simples e rápido. Você vai ter uma devolutiva muito brevemente. Você consegue utilizar a conta para diversos serviços, para pagar conta, para fazer transferência, para investir, inclusive, em CDBs do Banco Torantim. Você consegue fazer recarga de celular, consegue organizar seus gastos. E agora a gente tem o cartão de crédito. Falando um pouquinho de novidades, a gente vai ter aí em breve, a gente vai divulgar para o mercado, mas já estou falando aqui em primeira mão. A gente vai ter novidades a respeito de uma conta PJ. A gente já tem hoje uma plataforma que está em beta, mas a gente vai abrir isso para o mercado muito em breve. Então, pessoas que têm conta PJ, que têm MEIs, enfim, pequenas empresas, fiquem ligadas aí nas novidades. E a gente também vai ter outras novidades a respeito de produtos que a gente está preparando, tanto em relação a facilitar a própria portabilidade, quanto em relação a outras features e produtos que a gente quer colocar até o fim do ano. Então, até o fim do ano já vai ter muita novidade. Ano que vem, então, a gente está expandindo bastante o time para conseguir atender a todas as demandas e todas as solicitações dos nossos clientes. Legal. Eu não conhecia aqui o Céu do Neon, conheci de outros bancos, vocês sabem, quem me acompanha está observando onde eu estou indo, né? E eu não conhecia o Céu do Neon, que é enorme, né? Aqui é um lugar gigantesco, lugar que vocês estão realmente de parabéns. A receptividade da galera aqui da Neon, muito legal também. Um banco jovem, né? Tem dois anos praticamente de vida aqui, né? A Neon. E passou por essa fase que passou. Agora tem a forte por trás do Banco Botorantim, com essa força junto com a Neon, né? E aí, o time da Neon engajados aí, trazendo essas novidades aí para vocês. Estamos testando alguns sistemas betas também de outros lugares e vamos ver o Neon aí, o que vem pela frente. Nós vamos acompanhar e testar também e trazer para vocês aí, sempre em primeira mão, aqui no nosso canal, o único canal do Brasil, fala tudo sobre cartões de crédito, conta corrente, investimentos, segurança da informação, em primeira mão, aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. E aí, agora chegou a hora dos abraços. Quer mandar um abraço para alguém aí, que depois é minha vez. Vamos mandar um abraço para a galera da Neon aqui, que vai assistir a gente depois e vai compartilhar o vídeo com todo mundo. Legal. Gente, fiquem à vontade para voltar sempre, tá? Portas abertas. Beleza. O pessoal do canal aqui pergunta muito. Vocês vão acompanhar aí embaixo. Eu quero ver o Neon com aquela cabecinha deles lá, o selinho, respondendo a galera do canal também, viu? Se tiverem dúvidas também, a gente vai estar respondendo em relação aos nossos produtos. Enfim, podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, que a gente sempre responde. A gente não deixa nem o cliente sem resposta. Muito bem. Gente, tem outras perguntas que eu tive que tirar, porque nós vamos tentar marcar uma outra entrevista depois com o Pedro, né? Pedro e Cláudia. É o CEO. É o CEO da Neon. E aí, as outras perguntas que vocês mandaram, fica para a próxima. Tá, gente? Vamos mandar um abraço, então? Eu quero um abraço para o pessoal aí de Goiás. Um grande abraço para a galera de Goiás. Pedindo um abraço a todos os goianos também. Um grande abraço para todos vocês aí. O pessoal do Rio de Janeiro. Um grande abraço a meus amigos cariocas aí, ligadinhos no canal. Agora eu quero ir para a cidade de Cochim. Um grande abraço aí para o Pantanal. A galera ligadas aqui no canal também. O pessoal de Aquidauana, Miranda, Jardim. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Valeu.